Sexta é nosso dia, aqui não há sexta-feira, é dia do homem, é dia do homem, é nosso dia, não é? É nosso dia, aproveitamos de descontrair um pouco, apanhar um ladozinho bom, nada melhor. Exatamente, nós somos prioridade um para o outro, exatamente. O casal deve viver assim, não é, mona mãe? Isso, amor. Temos que ser prioridade um para o outro. Então eu disse assim, mona mãe, hoje me leva para passear, hoje, porque eu quero relaxar, muito trabalho, muitos shows. Toda hora trabalho, né? Toda hora trabalho, amanhã é sábado, temos que entrar nos shows novamente, a agenda cheia. Sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje é dia de mimar aqui a pretinha de homem. Muito obrigada, mona mãe. Não é para nós, meu amor. Tu mereces conhecer muito mais, meu amor. Exatamente. Feliz é o homem que honra a sua esposa, que cuida da sua esposa. Sabe como Deus gosta quando o homem trata a mulher como sua prioridade, como a joia mais rara. Também, Deus já disse lá na Bíblia que o valor da mulher excede ao rubígio. Deus sempre quer o melhor para nós. Na verdade, Ele sabe que se nós cuidarmos, sentimos esta paz que eu estou a sentir agora. Na verdade, é sempre para o nosso bem, né? Exatamente. Ele fala coisas para nós, nós pensamos que são obrigações de tudo. Na verdade, Ele está a trazer aquilo que é melhor para nós. Se nós cumprimos a risca, quem sabe ganhar, adivinha? Somos nós. Exatamente. E o mais perfeito, quando o homem cuida bem da sua esposa, principalmente, para nós que temos rapazes, né? Porque a Bíblia diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, para nós temos rapazes, aqueles rapazes lindos, maravilhosos. Eles irão seguir o exemplo do pai. É engraçado que eles perguntam, mãe, vai sair? Vai com o pai? Sim! Ainda hoje estava a ver um versículo, está em 2 Coríntios, que fala que nós, acho que estava a falar nós, igreja, né? Nós filhos de Deus, nós temos a fragrância de Cristo. Ou seja, onde nós estamos, nós devemos ter o cheiro de Cristo. As pessoas, ao olharem para nós, têm que perceber pela nossa forma de nos portarmos. Quer dizer, nós devemos cheirar Cristo em todo local que estivermos. Então, é muito importante que os pais sempre tenham esta fragrância em casa. Que os nossos filhos possam sentir sempre o cheiro de Cristo. Isto, na verdade, falando de um jeito mais concreto. O nosso comportamento deve ser uma pregação. Nós devemos pregar aquilo que Deus quer que seja, que o ser humano seja, através do nosso comportamento. Então, esta palavra que eu estava a ver hoje no meu local de trabalho, que fala que nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Na verdade, não falava assim, dizia que nós somos vitoriosos e que espelhamos, temos a fragrância de Cristo. Então, ensinar o filho no caminho que deve andar, é cumprir a palavra de Deus. E nossos filhos irão cumprir aquele caminho, irão seguir pelo mesmo caminho. Então, assim é. Nós estamos em nós a dar exemplo. Eles ainda não são casados, mas quando forem, esperamos que eles sigam o exemplo. Exatamente. Será sempre melhor para eles. Que eles possam cuidar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Que eles possam cuidar das suas esposas de forma superior a que o pai trata a sua mãe. Que eles possam superar. Eu declaro isso sobre as vidas das minhas futuras noras. Que elas sejam altamente bem tratadas, com joias raras. Então, você é homem, casado, hoje, vai para a sua esposa e diga, você é preciosa para mim. Você é preciosa para mim. Eu já estou a ouvir aqui. Não, é mesmo. Sim. Excede de rubis. Vocês já viram um rubi? Já viram falar em Cabo Delgado que saiu um rubi de não sei quantos milhões. As nossas esposas excedem. A mulher virtuosa excede o preço daquele rubi. Estão a ver quanto a mulher vale? Sim. Muito mais que o rubi. Mas isso depende de como nós olhamos para ela. O que está tudo em nossa mente. Nós devemos olhar mesmo e dar este valor. A forma de valorizar a tua esposa é saber o que é que Deus acha dela. Deus diz que a mulher virtuosa excede rubis. É assim que nós devemos ver. É assim que eu vejo a mim. Na fragrância de Cristo que nós estamos a espelhar. Eu tenho visto assim a minha esposa. Ela excede rubis. Não há nada melhor do que estar com a esposa. Eu vejo que fala-se muito de sexta-feira, dia do homem. Eu não sei, né? Se calhar a minha mente está mesmo tão formatada, a forma que Deus quer. Mas para mim não existe nada melhor do que estar com a minha esposa, viver um bom momento. Eu podia estar na rua agora. Estar lá com os meus amigos, criar um momento entre amigos. Eu sei que também é bom. Não há nada contra isso. Mas eu confesso que o exercício que eu faria de estar lá seria muito grande. Mas para estar aqui, eu só me deixar levar. Estou feliz em estar aqui ao teu lado. Eu estou maravilhada. Saber que eu tenho a segurança, a certeza que todos os dias nós estamos juntos. Todos os dias nós estamos conectados. Todos os dias nós decidimos escolher um ao outro. Não que eu não tenha defeitos, não que ele não tenha defeitos, mas eu decidi olhar para meu esposo com os olhos de Deus. E ele decidiu olhar para mim com os olhos de Deus. Então, como é que Deus quer que a gente se olhe? Como ele olha para cada um de nós. Então, escolha viver com a sua família. Escolha deixar um legado de alegria aqui na terra. Seja esse homem presente, que faz questão mesmo. Que diz, não há sexta-feira dia do homem. Faça assim. Se os teus amigos estão a convidar para sair, diga a eles. Aguardem. Vou perguntar à minha esposa se eu quero. Tá bom. Eu queria saber se eu quero. Eu quero sair hoje. Não. Não, né? Não quero. Tu queres ficar em casa. Tu não queres. Tu queres ficar em casa. Então, olá. Olá, tudo bem. Tu queres ficar em casa. Não queres sair com os teus amigos. Então, está dito. Eu quero ficar em casa. Não quero sair com os meus amigos. Isso é o que eu sei. Mas isso é real. Nós podemos sempre contar com esta ajuda. Vocês sabem que existe uma capacitação que Deus dá à mulher para poder ajudar o seu marido. Então, eu tenho que desfrutar desta capacitação. Desta unição que Deus colocou na vida dela. Então, esta unção que faz com que nós possamos trilhar os melhores caminhos. Se nós contarmos com a ajuda da esposa. A mulher é ajudadora do homem. A mulher é ajudadora da missão que o homem tem em Deus. A minha vida fica muito facilitada quando estou ao lado da minha esposa. Então, não é uma obrigação. É mesmo um querer desfrutar do melhor. E eu desfruto do melhor quando estou ao teu lado. Então, eu sei que agora que dizes que eu não quero. Então, é verdade. Tu não queres passear hoje. Tu não queres sair. Tu queres ficar em casa. Do teu lado. Do meu lado. Do meu lado. Do meu lado das crianças. Eu sei. Eu sou. Como é que é? Olha só. Pastor Irani. Pastor Jorge. Como é que é? A mulher é o quê? O homem é o atirador. E a mulher é a? É a visionária. É a visionária. É a que vê o caminho. Então, ele já sabe. Eu já estou a ver com isso de sair sexta-feira. Não vai ser bom. Então, ele nem quer. Não. Até sair é bom. Só que eu quero sempre estar ao teu lado. Se sairmos juntos, exatamente isso. Estamos aqui bem juntinhos e bem alegres. Amanhã, com mais energia para trabalhar. E vocês sabem quando o homem investe na alegria da esposa. Investe na esposa. Esse homem prospera. Isso aí. Amar de forma incondicional. É isso mesmo. Prosperar. Se você quer prosperar. Eu não estou a falar ter dinheiro na conta, acertar umas boladinhas ali. E depois, com o coração tão vazio, com o coração tão triste. E não é disso que eu estou a falar. Prosperar é você encontrar equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Esse que é o homem próspero. Um homem que fica leve. É assim que eu estou. Bem leve, bem alegre, bem feliz ao lado da minha mulher. É. Agora vamos passar para um lugar assim um pouco mais escuro. Vamos terminar essa live por aqui. Queremos desejar. Boa noite. Boa noite. Queremos desejar. Você viu um marido muito simpático, né? Vocês. Cumprimenta todo mundo. Mas... Estou a declarar para a vida de cada um. Boa noite. Exatamente. Sabe, em palavras tem poder, né? A vida e a morte estão no poder da língua. Nós desejamos bom dia. Boa noite. Nós estamos a transformar vidas. Por isso é sempre bom saudar o outro dizendo bom dia. Boa noite. Desejo o melhor para si. Tenha um bom dia. Isso tudo aqui faz diferença. Eu aprendi isso amanhã, assim, quando eu saio para caminhar. Sabes que eu, a partir de um tempo, decidi, todas as pessoas que eu encontro, com quem eu cruzo, eu saúdo dizendo bom dia. Porque eu sei que estou a declarar para a vida de cada uma daquelas pessoas. Sabes que cada uma daquelas pessoas, se calhar no dia, pode ser que algo estava para acontecer, mas por causa daquela minha declaração... Boa noite. Boa noite. Por causa desta declaração, a pessoa passa a ter boa noite, porque existe poder na palavra. Amém. Então, boa noite, meu amor. Boa noite, meu amor, também. Mas ainda falta aquele beijinho da noite, aquele último. O último. O último. Não é agora. Não este que eu vou dar agora. Não, não este aqui. E este? Também não. Nada, isso aí, são bacelinhas. Falta aquele, aquele checkmate. Ah, está bem. Aquele que vai, aquele depois da oração. Está bem. Hoje quem ora, quem vai dirigir a oração? E essa parte, hoje quem vai dirigir a oração, és tu. Ah, está bem. Porque ontem apanhaste sono. Ah, mas ontem eu não vi quando dirigiste. Eu orei, estávamos a dormir? Hum, morro na mulher, morro na mulher. Não, mas eu não me lembro de verdade, amor. Tu estavas a dormir, eu orei. Eu peguei na tua mão. Tá bom, vai te mostrar hoje como fizeste ontem. Vai orar de novo. Ah, para eu te mostrar? Hoje tu é que diriges. Eu vou dirigir no sábado. Não, mas hoje é teu dia. Eu não posso entrar. Amor, amanhã é dia de show. Sim. Como é que eu irei para o show, sem tu teres orado na noite anterior? Não, tu vais ter a minha oração antes do show. Ah. E vais ter uma oração quando formos dormir amanhã, à noite, depois do show. Mas hoje... E esta noite, eu vou ter a oração da minha esposa para mostrar como oraste ontem, que eu não pude escutar por Capanhas. Então, é isso aí. Não sei se as discussões são essas aí. quem vai orar, quem dirigiu a oração, porque fui eu ontem, depois tu não dirigiste. Uau. Muito obrigada, amor da moeda. Já estamos aqui no carro. Já está escuro aqui. Está escuro. Então, boa noite para todos vocês. Que Deus vos abençoe. ricamente. Acabou ficando escuro aqui. Mas não tem problemas. Já vai ficar clarinho agora. Vai acender aqui. Já está clarinho. Mas já tudo bem, então. Boa noite. E que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Se você está na rua, se você estava pensando em deixar sua esposa sozinha em casa, com os filhos. E já vai pra casa. Vai pra casa. E com esse friozinho, então? Então, vai pra casa. Boa noite! Boa noite!